Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Segunda-feira, aqui no canal do Observatório da TV, é dia de In Memoria. Eu sou o Fábio Costa e, mais uma vez, estou aqui para relembrar uma figura que já nos emocionou, já nos divertiu na televisão e que, infelizmente, não está mais entre nós. Nesta semana, nosso focalizado é o ator Thales Panchacon, que realmente se chamava Thales Panchacon. Esse não é um nome artístico, né? E ele nasceu aqui na cidade de São Paulo em 23 de novembro de 1956, né? Portanto, ele teria agora, se vivo estivesse, 64 anos de idade. Thales Panchacon era considerado um grande galã do seu tempo, né? Um rapaz bonito, um ator talentoso, promissor, né? E que faleceu ainda bastante jovem. Ele tinha só 40 anos, quando faleceu, no dia 2 de outubro de 1997, né? Havia aí cerca de dois meses para o seu aniversário de 41. Nós, atualmente, podemos revê-lo na novela O Salvador da Pátria, no canal Viva, na qual o autor Lauro César Muniz criou para ele o personagem do doutor Cássio Marens, que é um advogado, muito competente, né? Que é contratado por Severo Blanco, o Francisco Poco, para defender Sassá Mutema, Lima Duarte, no caso das mortes de Juca Pirama, Luiz Gustavo e Marlene Tássia Camargo, mortes das quais o Sassá Mutema é acusado, né? E o doutor Cássio permanece na história, mesmo depois de resolvida a questão jurídica, digamos assim, que envolve o Sassá Mutema, porque não só ele tem possíveis envolvimentos românticos a serem alinhavados, mas porque a sua presença na cidade vai se justificando por um envolvimento também de figuras ligadas a ele, né? com a Organização de Tráfico Internacional de Tóxicos, que existe na história, né? Então, o doutor Cássio, basicamente, nós podemos defini-lo como um rapaz muito competente, advogado do Sassá, né? E ele, na ocasião, havia feito alguns trabalhos na televisão, alguns no cinema e também em teatro, né? Porque atuava desde o final dos anos 70, começo dos 80. Em 1978, Thales Panchacon abandonou os estudos de arquitetura que ele fazia na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, porque queria ser artista, queria ser ator, né? E ele não foi só ator, atuou também nos bastidores de montagens teatrais, né? No teatro, ele participou de trabalhos de grande êxito, como Gardel, Teatro Musical Brasileiro, Drácula, A Quorus Line, né? E, em cinema, ele participou de um filme que o tornou muito conhecido, muito prestigiado e muito popular, dirigido por Arnaldo Javor, chamado Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Que ele fez com Fernanda Torres, em 86, né? E também participou de Carlota Joaquina, participou de La Serva Padrona, esses dois dirigidos por uma atriz que foi também sua esposa, Carla Camuratti, né? E com quem ele formou o par na novela Fera Radical, em 1988, que foi a primeira que ele fez na TV Globo. Mas não foi sua estreia na televisão, porque no ano anterior, 87, ele protagonizou, no papel de Estácio, com Luciana Braga, a Helena, a novela Helena, na TV Manchete, escrita por Mário Prata, né? E também por Dagomir Marques e Reinaldo Moraes, baseada na obra de Machado de Assis, né? E, no começo dos anos 80, havia participado de minisséries dirigidas por Walter Avancini, né? Avenida Paulista e Moinhos de Vento. Mas a atuação dele na televisão se torna um pouco mais frequente, depois de bastante teatro e desse grande trabalho em cinema que o popularizou. Eu Sei Que Vou Te Amar, né? Além desses personagens citados, Thales Panchacon participou de Meu Bem, Meu Mal, em 1990, como Henrique, o jovem marido da Valentina, que era a Ionar Magalhães, né? Foi o Nelson, se eu não me engano, Nelson, professor de violão com quem a Heloísa, que é a Cláudia Abril, tem a sua primeira noite de amor, na minissérie Anos Rebeldes, de Gilberto Braga, em 92, né? Patrício Varela, um homem de teatro em Olho no Olho, novela de Antônio Calmon, de 93, e durante essa novela, o Thales Panchacon teve uma ausência motivada por males de saúde, né? Mas, nos anos 90, ele ainda participaria de Os Ossos do Barão, que foi exibida ao longo do ano de 97. Já havia saído do ar quando ele morreu, né? Terminou no final de agosto, a novela. E nessa novela do Walter George Durst, baseada em Jorge Andrade, né? Ele interpretava Otávio, um advogado também, que se descobria filho do doutor Cândido Caldas Penteado, personagem do Rubens de Falco. Esse foi o último trabalho do Thales Panchacon. Consta que ele... Entre o final de 96 e o começo de 97, né? O final de 96 já se falava na novela, mas aí no começo de 97, antes de estrear, o SBT já estava com as gravações bem adiantadas, né? E consta que Thales Panchacon se cansava bastante durante as gravações, né? Às vezes precisava parar um pouco para descansar, né? Enfim, quando ele faleceu, em 97, a sua irmã, Silvia, declarou à imprensa que ele já havia coisa de 10, 11 anos, era portador do HIV, né? E isso fez com que a sua saúde fosse se debilitando com o passar do tempo, né? Ela não entrou em maiores detalhes, etc, né? Mas... Aquele foi o momento em que o organismo dele, digamos assim, não resistiu mais, né? E, infelizmente, portanto, com 40 anos de idade apenas, há 24 anos nós perdemos Thales Panchacon. Fera radical e meu bem, meu mal, já estão no Globo Play. Anos Rebeldes, que eu me lembro, também foi inserida lá. E agora nós podemos acompanhar o Salvador da Pátria no canal Viva, e, logo mais, ela estará no Globo Play também. Se você não conhece, acompanhe o trabalho desse ator que marcou uma geração pela sua beleza, pela sua presença em cena, por tudo que ele poderia ter feito e, infelizmente, não pôde, né? Thales Panchacon. Em memória, volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até lá. Tchau. 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 Tchau.